A paz e a graça do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Estamos nessa noite aqui justamente por causa de Deus, por causa de Jesus. É por causa dEle que eu estou aqui, por causa dEle que eu estou esforçando. É por causa dEle que a gente montou tudo isso aqui, esse cenário todo, para receber Deus, nosso Jesus. E pela palavra, Ele diz que estará no meio de nós, Deus o Deus está no meio de nós. Então, você viver essa noite, que não é por Cristo em nós, mas que você, nesse momento, você procure o Cristo dentro do teu coração. Fala para Ele que você está aqui na casa de Deus. Que você está aqui Para o mar de Deus Não é por outra coisa Para você Sair de aqui Com o coração Cheio de Espírito Santo Você leva a sua casa O que você ia buscar Aquele que eu ia buscar Eu vim buscar Para a palavra do Senhor Então eu quero que você Pensa para mim Eu queria compartilhar Com os irmãos então A palavra que Eu vim a pedir para o Senhor O meu almoço Não está se arrumando o Senhor Eu não tenho a palavra Eu me dei Me dei a palavra E eu Tive que buscar No Youtube Porque eu não sabia nem onde é que estava Mas ela veio para mim Eu quero compartilhar com os irmãos então Lucas 18 15 Lucas 18 15 Eu estou feliz porque Você está aqui Você Está aqui Para nós Compartilhar Essa graça De recorte Que tem derramado Sobre nós Amém Depois Então Passa Irmão André Na sua família Pode trazer uns dois Com o louvor Amém 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 Mas assim então Irmão Trazem-lhes Também As crianças Para que As Tocassem E os discípulos Vendo-os Repreenderam Jesus porém Chamando-as Para Junto De si Jesus Chamando-as Para Junto de si Ordenou, deixarei vir a mim Os pequeninos Que não os embaraceis Porque dos tais é o reino do céu De Deus Em verdade, em verdade, vós digo Não receber o reino de Deus Como uma criança De modo algum entrará nele Então nós temos que ser que nem uma criança Por que que dê essa palavra? Porque a igreja ainda é uma criança A igreja no primeiro ano era um bebê que estava Sendo embalado No peito da mãe Está no segundo ano e ela já gatinhava E agora que nós temos Três aninhos na igreja Já está dando espacinhos Já está caminhando Mas para que isso acontecesse Cada um de nós teve que cuidar dessa criança Cada um fez algo por essa criança Cada um fez a sua parte E eu oro a Deus e peço a Deus Que nós continuemos juntos Para que essa criança contiver Quanto mais ela vai crescendo Que cada um de nós esteja mais perto dessa criança Mais junto Para que ela se torne um jovem E tenha uma vida E tenha uma vida prolongada Amém? Amém? Então Pode ser tentado mesmo Para que ela se torne um jovem Para que ela se torne um jovem Se eu sou o papai do céu Adoração Meu Deus Que cada um que vai chutar Se eu posso usar o papai do céu Os teus louvores Abençoar o que vai levar Abençoar o seu meu Deus O testemunho Abençoar o seu meu Deus A palavra Que ele encontra Igual o seu ensinador Essa noite Que nós temos também Pai Com a participação E do outro Sendo É que eu vou te bom Eu sou o meu Deus Eu pedi O seu abençoar o seu abençoar Abençoar o seu abençoar Amém? Amém 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 Aleluia 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 Como pôr-la de um velho Tira as luzes abertos Jesus Deus é só o crente Que nunca ouça, Deus Uma coisa te peço Vem-me pra onde eu vá Direto na terra Direto na terra Só me pertencer Direto na terra Direto na terra Transforme o meu ser O meu ser Eu sinto o meu ser A tua glória Senhor Eu posso ver o teu poder Contando o bom carinho O meu ser Que nunca ouça, Deus Te peço na terra Direto na terra Direto na terra Direto na terra Direto na terra O meu ser O meu ser Que nunca ouça, Deus Que nunca ouça, Deus Que nunca ouça, Deus Eu posso ver o teu poder Contando o meu ser Que nunca ouça, Deus Leva a atenção e comecei Seja um bem, sem demora bem Sem demora é que viver de mim Seja um pouco, em meus braços dentro Sem demora é que viver de mim Seja um bem, sem demora bem Sem demora é que viver de mim Seja um pouco, em meus braços dentro Sem demora é que viver de mim Sem demora é que viver de mim Seja um bem, sem demora é que viver de mim Seja um bem, sem demora é que viver de mim Amém Amém, Jesus, Amiga Glória a Deus Louça a Deus Aleluia É, meu Deus Meu Deus Amém 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 Amém. 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 Aleluia. Eu também tenho uma ceia, né? Tem ceia hoje, né? Vamos participar, né? É mais um mês, irmãos, com mais paixão da presença de Deus. E eu não vou participar do corpo e sangue do Senhor. Amém? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém? Estamos felizes por estar na casa do Senhor. Acreditando que a qualquer momento o Senhor vai voltar. Amém? Aleluia. Estamos felizes por esta festa de aniversário que está acontecendo nesta noite aqui. E Deus vai abençoar todo o andamento deste culto. Temos uma campanha também lá na Progresso nesta noite. Está acontecendo lá na Progresso. E acredito que Deus vai trabalhar na Progresso de uma maneira especial. Vai abraçar todos os irmãos que estão trabalhando nesta noite aqui. Aleluia. De uma forma especial. Pode cantar, João. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Salva a Deus. Aleluia. Salva a Deus. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Amém. 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 Aleluia. Que Deus possa me abençoar. Pode se colocar em pé para ficar gravado no vídeo. É encarnado, né? E a esposa dele também pode se colocar em pé lá também, né? Deus abençoe que Deus possa abençoar tua vida de uma forma especial. Amém. Amém, irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe tudo o que tem feito pela obra de Deus. Eu sempre digo que eu não tenho igreja. Igreja de Jesus Cristo. Tudo o que vocês fizerem aqui, vocês não fazem nada para mim, né? Nunca pensem que estão fazendo alguma coisa para mim, né? Eu não tenho nada. Eu tenho a minha vida e a minha vida ainda nem é minha porque eu dei para Jesus. Amém. Renunciei toda a minha vida e entreguei ela toda para Jesus. Então eu não sou doido de nada e ninguém trabalha para mim. Que Deus possa retribuir vocês por tudo o quanto tem feito e pronto o reino do Senhor Jesus. E que os 1 Coríntios 15 e 58 possa se cumprir em vossas vidas. Amém, irmãos. A igreja pode mandar glória por isso. Glória. Aleluia. Pode se acertar. Deus possa abençoar. Agora nós vamos ouvir a irmã Rosa cantando o rindo também. Amém, irmãos. Vamos apresentar os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Que ela apresentou o nosso pregador hoje. Né? A escala dele. E eu não vou pegar a escala dele, né? Eu já não prego o grande pregador. Deus vai honrar o ministério que está na vida dele. Amém. Deus não honra a mim. E nem tem esse interesse. Mas Deus tem interesse de honrar o que está na vida nossa. E o que está na vida nossa é a presença de Jesus Cristo. Que Deus possa te usar o nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Temos aqui a esposa do André, né? Que fez tudo os detalhes da congregação aí, né? Que Deus abençoe a tua vida. E criou por tudo. Amém. Deus abençoe o André também. O André terceiro é para ajudar na Macedônia. Que ele seja um canal de bença para esta cidade aqui neste lugar. Amém. 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 As minhas mãos estão cheias das ruas mesas. Motivo de alegria, motivo de festa. Eu quero, aleluia, essa noite, convidar os irmãos a se colocar em pé. Amém? Amém. Vamos adorar o louvor. Aleluia com palmas para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse louvor é assim, você liga, liga, liga para pedir agora. Amém? Aleluia. O objetivo de festa, mas precisa desembocar o laço. Se não desembocar o laço, não tem como ir. Amém? Quem tem que brilhar é Jesus Cristo. Amém. Maior é Ele. Se você não dá liberdade, infelizmente, você vai entrar e sair da mesma forma que você entrou aqui. Mas se você não dá liberdade, não tem que ganhar ideia, pode ter certeza que ele vai falar mentira. Assim ó. Desembocar o laço. Eles se você não dê. Eles se você não poder. Eles se mois vão. Eles se quais vão. Eles se quais vão. Eles se nosakan. Eles sejam beyrange. É ligado na pele, porque é ligado na pele É ligado no céu, a pele é da bandera Ainda não acabou, o arco está no mundo Se você não gosta de poder, é melhor sair daqui Porque a vida não tem o presente, ele é o presente A vida não tem o presente, ele é o presente A vida não tem o presente, ele é o presente A vida não tem o presente Vem cá, vem cá, vem cá Jesus já preparou uma bênção pra você Vem cá, vem cá, vem cá Jesus já preparou uma bênção pra você E é grace, é grace … Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Olha, assessor do namor childhood. Pode passar, Senhor. A Rose é a metade adventista, e a metade monte de Deus é. Só nós descobrirem agora qual parte maior. Aleluia. Mertei no amor, Senhor. Que aleluia. que dá graças a Deus aleluia só as irmãs que podem ser duramente somos alegres felizes mais um dia na casa do Senhor como eu sempre digo as irmãs que eu sempre digo que é um privilégio nós estarmos na casa do Senhor porque amanhã não nos pertence pertence a Deus vamos louvar o 467 com palmas irmãos amém e você está aqui essa noite pra adorar Ele porque é motivo que você está respirando essa manhã a qual você acordou é por causa dEle porque se não fosse Ele eu não estaria aqui, você não estaria aqui hoje para festejar mais um ano da igreja se nós estamos alegres, se o pastor está alegre imagina Deus então vamos adorar Ele na hora de ir para a esquerda na hora de ir para a direita dá glória a Deus, aleluia porque você veio aqui simplesmente para adorar Ele porque eu creio eu creio irmãos que nós nascemos para adorar eu creio para adorar Ele amém? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá mas se não tem tal se não é para adorar que Deus só o balão tudo na Vale para o meu reino e nas mãos e na velha confere em Jesus Que nem fã que verás, que o nosso se faz Pois com ele ser mundo será Levo as ventas no céu, tempestade no mar A montanha do ventre te ver E na vítulação, vem e vem se morrer Sua mão te pode sustentar Só tocar, minha mãe, que o meu rei nas mãos Que navega com fé em Jesus E na vítulação, vem e vem, que o meu rei nas mãos Que nem fã que verás, que o meu rei nas mãos Que nem fã que verás, que o meu rei nas mãos Que nem fã que verás, que o meu rei nas mãos Que nem fã que verás, que o meu rei nas mãos Só tocar, minha mãe, que o meu rei nas mãos Que nem fã que verás, que o meu rei nas mãos Que nem fã que verás, que o meu rei nas mãos Amém. 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 Vamos ouvir a mamãe cantando, né? E Deus vai usar ela como um canal de bênção. Deus abençoe, irmão Ademar e esposo em chegar a nós. Vocês ficam abraçados pela igreja desta noite em nome de Jesus. Amém. Tá faltando um dia aí, né? Vamos lá na polícia buscar o cheiro e vai vir, né? Aleluia. Diz-lhe a Deus de usar. Aleluia. 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 Amém. 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 Ai meu, não é minha, eu 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 minha, eu, minha, eu 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 minha Peguei a dentei o cavalo só Peguei a gamação Também a questão alegria Cláudia é a minha presa Cláudia é a minha presa Cláudia é a minha presa Também a questão alegria Cláudia é a minha presa Cláudia é a minha presa Vem, criai a minha bênção Vem Centro, centro 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 Amém. 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 me dado saúde e eu quero ir até quando tiver saúde, não importa se é 80 anos, se tiver saúde eu vou trabalhar com os 80, se tiver saúde nos 90, vou com os 90 quando tiver saúde eu vou trabalhar, porque eu consigo ajudar as pessoas irmão, nós temos que entender que nós nascemos pra ajudar tu não nasceu pra precisar ajuda de ninguém tu nasceu pra ser benção pra ser uma ajudador pra isso, o pessoal não sabe dizer nem pra que nasceu não, não dizem assim só pra sofrer não irmãos, ninguém nasceu pra sofrer, não não nós nascemos pra ser canal de bênção é pra isso que nós nascemos não, não é pra isso pra ajudar, não é pra repartir não, isso também vai ter se desvejo tem que queimar no meu coração e eu quero que se desvejo queime no coração da minha vida se eu não tiver decidido que ela vai ser missionária aleluia, eu tô decidido que vai ser eu quero pra começar a fazer missão ela vai assumir aquele posto de saúde lá da minha casa lá, em nome de Jesus já determinante vai ser lá o começo da própria quando é mês que vem eu vou chamar os irmãos lá pra nós conversar aí eu estou olhando nos olhos pra eu quero um posto de saúde da laranjeira pra ela ser a gerente lá já tá fazendo terminando a faculdade e já tá fazendo um posto pra administrar posto eu tô pedindo uma coisa impossível tô pedindo algo que ela tem capacidade pra fazer aleluia, não precisa milagre não, não, não se não é milagre sobe a porta milagre quando a gente não tem condições mas eu não tô pedindo milagre eu tô pedindo a porta aberta amém, amém? aleluia, eu estou aceitando pobreza pra tua vida amanhã lá na na progresso vamos começar uma campanha pra riqueza quem quer riqueza é sete domingo e lá na progresso prosperidade é muito grande irmãos tem que ter riqueza prosperidade Jorge, quando tu paga pra conta em dia pra luz em dia isso não eu não pede riqueza riqueza é quando tu vem soprando vem pra dar e é isso que precisamos pai, abençamos mantendo Deus de igreja os que vão nos ajudar a pagar aquele marco precisamos treze pessoas pra pagar aquele marco eu podereço pra abrir as portas papai querido abençamos que me oferta hoje ou com dois ou com uma moeda ou com bastante abençamos o comerciante o tênue aquele que é pai querido o funcionário desta empresa promove ele ou ela desta empresa pra glória do teu nome eu te peço em nome de Jesus e a senhora passa e adora mesmo se você sentar logo depois a Débora Raquel canta depois a Isabel e a Esther recebemos João em nome de Jesus Cristo amém aleluia olha eu cumprimento a todos que estão passando amém 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 Me tira dessa copa E me leva até o céu Já me ferro em terremotos Dentro de flores e de invasores Já vivi tantos perigos Já me levou Uma ordem e as estrelas Já me levou os limites Eu me sinto, meu Senhor Sinto, meu corpo, mal antes do meu Não há deus em si 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 E eu venho obrigado! E eu venho obrigado! Oh, meu Deus! My God! E eu venho obrigado! E me deixei de eu te dar pra paz E mandei prazer em seu senhor Que ninguém me quer diante de nós E a tempestade E a calma Na nossa aquele que tudo que é Pois a calma É tudo para a luz dele Aleluia Em pobre terra, Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus Então damos a querida e amada igreja Mas também amamos a paz do nosso querido e amado Jesus Amém E o Senhor ele disse que ele deixou a paz E se ele deixou É para ele estar nos nossos corações Então dessa paz A gente aplica no teu coração Amém Que é o que vale a mesmo Você é um ser do céu Tão importante para mim Eu tenho um ser do céu Eu tenho um ser do céu Ele está em você O Espírito Santo se torna em você A remonte é livre Inestremíveis Inestremíveis Ainda você pode Eu tenho um ser do céu 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 E Deus que me fez A igreja pode acontecer E pra ele é algo importante eu gostei Por isso levante e pede Exalte ao Senhor Eu acertei o amor Que o Espírito Santo se vale em você Eu acertei o amor Se o Espírito Santo se vale em você Quero que valorize o que você tem Aleluia 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 Salve a minha filha e o Papa do Senhor Jesus, amém? Amém Hoje eu vou dar de doutora também Aleluia Desejo a minha filha da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém Aleluia 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 Amém. 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 Amém.